Tem jeito, tem Joyce São Paulo merece mais Tem jeito, tem Joyce pra mudar isso aí É força, é coragem, é mulher, é capaz É mais verdade, menos que mimimi Joyce prefeita que não cansa pra cidade Que não para, não para Agora é Joyce, pode crer Pra lutar comigo, você Se tem jeito, tem Joyce pra mudar esse pé Tem jeito, tem Joyce Tem jeito, tem Joyce Joyce prefeita que não cansa pra cidade Que não para, não para Joyce prefeita que não cansa pra cidade Que não para, não para Joyce Que não para, não para, não para